A mensagem de hoje encerra uma pergunta. Você conhece e segue o verdadeiro Jesus? Talvez esta palavra, este título, possa ser julgado até atrevido. Como? Existe outro Jesus além daquele que nós conhecemos, apontado na Bíblia Sagrada? Para não deixar a minha posição aberta com argumento pessoal, nós vamos citar o que descreveu o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4. Observe só o que este escritor, que é o maior escritor da Bíblia, escreveu 13 cartas e ele declara numa dessas cartas. Se alguém é profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Ora, então estamos seguros de que o que Paulo escreveu tem aprovação divina. E ele, então, apresenta o seguinte. Porque se alguém for pregar-vos outros Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho, que não abraçastes, com razão o sofrereis. Ora, então, ele está dando aqui uma informação para seus leitores e ouvintes, de alguém possivelmente pregar um outro Jesus. Não o Jesus da Bíblia, mas o Jesus da seita, do movimento religioso, qualquer título que tenha. E se ainda recebeis outro Espírito que não o Espírito Santo, e se abraçou outro Evangelho, além do que já tem anunciado, Então, há essa hipótese de alguém aceitar, crer num Jesus, que não é o Jesus verdadeiro. E por Jesus verdadeiro, eu quero dizer aquele que está na Bíblia, não aquele que está nas seitas. Por exemplo, quem é o Jesus do mormonismo? Você já leu o livro de mormon? Lá está escrito que Jesus é irmão de Lúcifer. Imagine só, Jesus, irmão de Lúcifer, hoje conhecido como o diabo. Muito menos não deve aceitar o Jesus das testemunhas de Jeová. Quem é ele? É um arcanjo chamado Miguel. Ora, Jesus, em sua natureza, ele é diferente. Ele é Deus entre nós. Agora, o arcanjo Miguel é um anjo de grande valor, porém, não deixa de ser um chefe de anjo, dentro da categoria e natureza de anjo. E nem mesmo o Jesus do adventismo. Sabe qual é a posição, a situação do Jesus do adventismo? Ele é bem diferente dos demais. Jesus do adventismo tem uma natureza pecaminosa, caída. Ora, eu não entendo, eu não conheço Jesus na Bíblia. Santo, irrepreensível, Jesus podia chegar diante de qualquer pessoa e perguntar, Quem de vós me acusa de pecados? Logo, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria e não houve uma relação sexual decorrente de um homem e uma mulher. Ele era santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. Então, não aceitamos, pelo menos, eu não aceito um Jesus de natureza pecaminosa. E esse Jesus deve ser recusado. Nós podemos orar e conversar com o Jesus da Bíblia. Nós temos, em Atos 7, 55 a 60, Um homem que, ainda sendo apedrejado, olhou para o céu e viu Jesus em pé ao lado do Pai e dirigiu a Jesus palavras que foram ouvidas. Para o seu conhecimento, eu vou ler esta passagem bíblica, porque é fundamental para a nossa vida cristã dentro da perspectiva que temos para o futuro. Então, aqui no capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, o diácono Estevão estava fazendo uma exposição bíblica quando seus ouvintes se rebelaram e acharam que ele estava blasfemando contra eles. E o que fizeram? pegarem pedras para atirar e matarem-no. E então diz o texto bíblico, no versículo 55 até o 60, Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos do céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus e disse, Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à sua mão direita, ou à mão direita de Deus. Mas o povo gritou com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram-se contra este irmão nosso, diácono Estevão, e expulsando Estevão da cidade, o apedrejavam e as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo e apedrejaram a Estevão que em vocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes impute este pecado, e tendo dito isto, morreu. Aqui está então uma situação acerca da qual falamos de alguém que crê no Jesus verdadeiro. Estava ali sendo apedrejado, consciente, plenamente, olhando para o céu, viu Jesus em pé à direita do Pai e fez um pedido. Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. E esta é uma bem-aventurança quando podemos, no leito da morte, sentir que a nossa partida se avizinha, poder ter a segurança de dizer, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. O Jesus da Bíblia, não o Jesus dos homens. Porque este Jesus da Bíblia, ele veio com este propósito, neste mundo, buscar e salvar os perdidos, que somos nós. Então, nós podemos orar e conversar com o Jesus da Bíblia. Neste trecho aqui de Atos 7, 55 a 60, foi o que nós fizemos. O Jesus da Bíblia também é adorado. Não sei se você cultua Jesus a ponto de adorá-lo, mas abrindo a Bíblia no capítulo 2 e versículo 2 do Evangelho segundo Mateus, nós vamos encontrar o seguinte. Vou ler o versículo 1 em diante. Tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E no versículo 11 do mesmo capítulo, e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Aqui está falando daqueles homens que vieram do Oriente para adorar o Senhor Jesus. foram avisados por estrelas celestiais que os acompanhavam até chegarem ao local que eles precisavam estar. Então, estes homens prostraram-se e adoraram o Senhor Jesus Cristo. Você seguindo o Evangelho de Mateus, você vai encontrar ainda no capítulo 14 de Mateus, em versículo 33, fez o seguinte, então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Se fosse você me perguntar, quem são estas pessoas que adoraram o Senhor Jesus quando viram que Ele debelou a tempestade que os conduzia para o fundo do mar? Afogados, mas Jesus repreendeu o vento, fez-se bonança, o mar se aquietou, e eles, discípulos de Jesus, se prostraram diante dEle e disseram, és verdadeiramente o Filho de Deus. O que você acha que Jesus deveria fazer se Ele não fosse isso a que estava sendo atribuído, adoração? Ele teria a honestidade de recomendar que aqueles seus discípulos se levantassem, mas Jesus aceitou essa adoração e ainda no capítulo 28 deste mesmo Evangelho, versículo 9, declara assim, e indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo, eu vos saúdo, e elas chegando abraçaram-no, abraçaram os seus pés e o adoraram. As mulheres que acompanhavam ao lado dos discípulos Jesus nas suas viagens itinerantes, estavam ali prostradas diante do Senhor Jesus. E nós poderíamos ler outras passagens, por exemplo, nós temos no livro de Hebreus, capítulo 1, essa declaração que justifica a nossa posição aqui, diz assim, vou ler em versículos antecedentes, versículo 5, porque a qual dos anjos disse jamais, isto é o Pai, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por Pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então, aqui, os anjos estão sendo aconselhados pelo próprio Pai Celestial que adorassem o seu filho Jesus Cristo. E quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz ventos, dos seus ministros labaredas de fogo, mas do filho diz, o Pai falando acerca do seu filho, ó Deus, aqui temos um invocativo, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade, é o cetro do teu reino. e assim, então, está aqui sendo dito a Jesus, mas do filho diz, ó Deus, e os anjos, como acabamos de ler, não podem ser adorados, mas os anjos adoram o próprio Jesus, de modo que esses testemunhos bíblicos recomendo que nós podemos orar, conversar com o Senhor Jesus Cristo, e como é que nós fazemos isso? Por meio da oração, entra no teu quarto, fecha tua porta, ora ao teu pai, em secreto, teu pai que vê secretamente, te recompensará, e Jesus também disse em Mateus capítulo 7, pedi dar-se-vos-á, buscai, achareis, batei, e abris-se-vos-á. Então, queremos contrastar isso que acabamos de ler com base na Bíblia, para comparar com certas teologias das seitas, são grupos religiosos, e nesses grupos Jesus é uma criação de uma forma ou de outra, é por isso que as testemunhas de Jeová adicionaram, quer dizer, colocaram a palavra outro quatro vezes em sua tradução do novo mundo, em Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Além disso, não se ora a ele, não o adoram, não o chamam de Deus. Ora, que tipo de Jesus é esse? é como nós dissemos, arcanjo Miguel, arcanjo Miguel não pode ser adorado, não podemos orar a anjos, podemos orar a Deus, podemos orar o Senhor Jesus Cristo. E se você, meu prezado ouvinte, é um cristão, então tem o privilégio de poder orar a Jesus, e não somente por intermédio dele, você pode adorá-lo juntamente com o Pai, e você pode chamá-lo de seu Senhor e Deus. Um membro de uma seita não pode fazer isso, um membro de uma seita tem um falso Jesus, portanto é falsa a esperança de salvação. E agora eu termino dizendo, em que Jesus você deposita sua fé. Se você coloca sua fé em Jesus, que não é o verdadeiro, então sua fé não tem valor nenhum, é inútil, não vai resolver problema nenhum da sua vida. O poder da fé não reside no ato da crença, mas no seu objetivo. uma grande fé em alguma coisa falsa é o mesmo que fé em nada. Sinceridade e falsos messias não constroem pontes sobre o abismo de pecados entre Deus e o homem. Somente Jesus da Bíblia faz isso. Quem então é o verdadeiro Jesus? Jesus disse que ele era o único que revelava ao pai em Mateus 11 27 Lucas 10 22 todas as coisas me foram entregues por meu pai ninguém sabe quem é o filho a não ser o pai e ninguém sabe quem é o pai a não ser o filho e aqueles a quem o filho quiser revelar está aqui na Bíblia sagrada então para conhecer o verdadeiro pai você deve primeiro conhecer o verdadeiro Jesus e a questão é como você faz para reconhecer o verdadeiro Jesus simples olha na Bíblia Mateus 11 27 todas as coisas me foram entregues por meu pai ninguém conhece o filho se não o pai ninguém conhece o pai se não o filho e aquele a quem o filho o quiser revelar se você disser pai recebe o meu espírito a quem você está orando a resposta é óbvia ao pai certo se você disser Jesus recebe o meu espírito a quem você está orando claro a Jesus e em ato 759 que nós já lemos Estevão que havia sido apedrejado nos momentos finais da sua vida cheio do espírito santo orou a Jesus enquanto apedrejavam a Estevão este orava Senhor Jesus recebe o meu espírito atos 9 14 e romanos 10 e 13 então Estevão orou a Jesus e não somente por meio dele se isto era aceitável para ele então deveria ser aceitável para você também podemos orar ao Jesus da Bíblia eu oro ao Jesus da Bíblia você ora se você ora muito bom se não porque Paulo recomendava aos cristãos a invocar o nome de Jesus 1 Coríntios capítulo 1 versículo 2 a igreja de Deus que está em Corinto santificados em Cristo Jesus chamado santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Senhor deles e nós mas você pode dizer Jesus disse para orarmos ao Pai eu sei mas também ora Jesus como Estevam fez se é para a igreja orar somente ao Pai então porque Estevam debaixo da inspiração do Espírito Santo dirigiu sua oração a Jesus Ele estava errado veja também em 1 Coríntios 1 versículos 1 e 2 invocar o nome do Senhor Jesus é oração dirigida a Jesus pela igreja de Corinto que Deus possa nos abençoar e Jesus também era adorado pelos seus discípulos conforme Mateus 14 33 que já citamos os que estavam no barco o adoraram dizendo verdadeiramente é filho de Deus que Deus nos abençoe procuramos a pessoa de Jesus vinde a mim todos que estáis cansados oprimidos e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas eu sou o caminho e a verdade e a vida ninguém vem ao paz senão por mim João 14 6 está aí a declaração bíblica que você pode aceitar e tornar fazer de Jesus o seu salvador porque ele veio a este mundo com este propósito buscar salvar os que se haviam perdido se haviam perdido menos solutions